Oi pessoal, hoje é dia 21, agora são 9 horas da manhã. Eu acordei hoje às 4 horas da manhã, porque meu esposo foi trabalhar. Eu aproveitei, tirei todas as capas do sofá, coloquei pra lavar e agora que eu levantei, eu já estendi, né? E agora eu coloquei a cortina e a capa do órgão, que os dois é da mesma cor. Pra já dar tempo de secar tudo, né? Porque tá meio friozinho aqui, então eu já adiantei essa parte que precisa de mais tempo pra secar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó pessoal, então a cortina, a capa do órgão, eu tô usando esse sabão brilhante e tô usando esse amaciante aqui, ó. Normalmente eu uso roxo, mas não tinha. Aí eu tô usando o azul, tá ficando um cheiro maravilhoso na casa, né? E agora eu vou deixar ela terminar aqui de encher. Tá no Roupas Delicada, porque é só o dor, né? Então minha sala está assim. Vou dar uma boa limpada no sofá, nas coisas, vou organizar e quero dar uma lavada nesse chão da sala. Aqui a cozinha não está suja, mas tem a loucinha da janta ontem. Aqui eu acabei de fazer o café, já separei pra mim, porque eu tomo café com adoçante. Aqui eu tô fazendo umas torradinhas pra gente tomar café agora, já até cortei mais pãozinha. Aqui é pão que eu ganho de uma amiga minha, né? Que o esposo dela é padeiro. E eu vou dividir com a minha sogra, né? Porque é muito pão, mas eu já cortei um pouquinho pra fazer torrada, ó. Agora a gente vai tomar café e depois eu já vou mostrando pra vocês. Aqui já tirei todas as almofadas do sofá. Então eu vou limpar ele todinho. Eu vou usar essa escovinha aqui, que ela já ajuda a esfregar e já tira pelinho, né? E aqui eu fiz uma água só com sabão de coco neutro. E por último, eu vou espirrar o amaciante, que esse aqui é o downing, tá? Já esfreguei tudo, passei o aspirador nos vãozinho, né? Que é esses vão aqui, ó. Todo limpinho. Agora que ele está todo limpo, eu vou espirrar o nosso amaciante. Aí ele vai secando e já vai ficando com um cheirinho gostoso, né? Ficou super simples de limpar agora o sofá, né? Porque as almofadas eu já tirei as capas pra lavar. Aqui é água e amaciante. Lembrando que eu passei a escovinha, escovando ele todinho, depois eu passei o pano torcido, enxaguando ele. E agora, por último, eu tô passando o nosso amaciante, ó. Ontem eu limpei os quartos, né? Usei o amaciante pra lavar as cortinas. Nossa, tá muito cheirosa a casa. Bom, então é isso. Agora eu vou deixar ele secando, enquanto as capas da almofada já estão lá no varal secando. E eu vou começar a limpar aqui, ó. A Amanda tá lá fora, ó. Ela tá lavando a garagem. E eu vou começar a limpar aqui. Talvez eu mude algumas coisas de lugar. Mas o sofá, que é o primeiro que tem que ficar limpo, né? Porque ele tem que secar. Já está limpinho. Eu já passei o aspirador em todos os cantinhos, né? Do teto. Agora eu vou usar esse aparelhinho aqui. Eu vou passar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Pra tirar toda a poeira, né? Muito bom, gente, esse aparelhinho aqui. Eu paguei R$19,00. Muito bom esse aparelho. Paguei R$19,00 nele. E o bom é que esse paninho a gente pode lavar também. Ele é pano mesmo. Agora eu vou passar por dentro aqui. Ó. Como a cortina vai aqui dentro, ó. Eu vou passar pra não ficar nenhuma poeira. Eu poderia subir e limpar, né? Mas ele é bem mais prático, né, gente? A gente ganha tempo. Bom, gente. Já limpei lá em cima, como eu mostrei pra vocês. Todo o cantinho do teto, né? Limpei tudo. O sofá aqui também já está limpo. Agora eu vou dar um jeito nessa bagunça aqui, ó. Porque ali é instrumento do meu esposo. Tem puff. Tem aquele negocinho ali. Talvez eu tire. Tem esse ventilador. Que eu acho que a gente não vai precisar usar mais. Então eu vou guardar. Vou arrumar essa bagunça toda aqui, ó. Aqui eu fiz uma água. Com umas gotinhas de detergente. Aqui eu bati bastante, né? Por isso que está essa espuma. Mas só tem umas gotinhas. E eu vou lavar o pano. E vou passar com essa água aqui. Então eu passo um pano um pouquinho mais úmido. Depois eu venho, lavo bem ele. Torço bem ele. E passo ele praticamente seco em tudo. Né? Porque aí eu sei que vai tirar mesmo a poeira. Eu não gosto de tirar pó com pano seco. Então é isso que eu uso. É bem básico meus produtos de limpeza. Então vamos pegar aqui essa estante. Naquele canto. Porque tá, ó. Uma bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu lavei todos os enfeites. Aqui eu vou colocar no sol. Lavei também, ó. Pra tirar poeira. Olha como fica bem brilhoso. Tá vendo? Então eu lavei tudo. Esse aqui também eu lavei. Deixa eu mostrar pra vocês como que está a minha sala ainda. A porta eu já limpei. O ferro da cortina também já limpei. Aqui tá limpo. Aqui já está limpo também. Esse puff eu já limpei. Aqui eu organizei a gaveta de jogos do Kaique. Tava uma bagunça. E essa gaveta aqui, ó. Sobrou até espaço. Aqui eu coloco inários. Aqui a nossa foto. Casamento do meu sobrinho. E aqui também. Depois eu vou ver se eu pego meus quadros de volta. Agora eu vou organizar isso aqui, ó. Isso aqui não é daqui. Eu vou tirar. Restativo do Kaique. Tem que guardar. Passa de estudo dele. O inário. Pra mim poder limpar esse móvel. Eu limpei toda essa estante. Por dentro e por fora. Toda organizada. Ali não tem jeito. São coisas que usa direto. Que é o inário do Kaique. É a pasta de estudo. Instrumento. Ali é o videogame dele. Então não tem jeito. Ali tá o roteador por enquanto. Eu tirei aquela mesinha que tava ali. Que era parafusada de vidro. E acho que eu vou levar pro meu quarto. Aqui tá assim, ó. Essas garrafinhas aqui. Eu ganhei de uma amiga muito querida. Que é a Célia. Ela que faz, gente. Olha que lindo. Que capricho. Ela faz muita coisa de artesanato. Tudo com muito capricho, né. E eu até falei pra ela. Ela abriu um canal. Pra ensinar também, né. Porque as coisas que ela faz são muito bonita. Muita coisa mesmo. Então ela veio aqui esses dias. Toma café da tarde com a gente. E ela trouxe pra mim de presente. Assim que ela abrir o canal. Eu vou falar aqui o nome do canal dela, tá. Pra quem gosta de artesanato aí. Vai ser uma boa. Aqui eu coloquei uma foto nossa. As flores que eu lavei. Aqui tá assim. Agora eu já fiz outra água aqui. Com detergente também. Cândida. Já tá aqui minha vassoura e meu sequito. Então eu vou esfregando o chão. Vou passando sequito. Né. Enxaguando. Aqui ó. Já lavei tudo. Aí eu lavo também os rodapé, né. Lavei tudo. Coloquei os dois puffs aqui. Eu não sei se vai ficar aqui ainda. Mas por enquanto tá aqui. O chão já está lavado. Aqui tá assim. Coloquei o órgão lá no cantinho. Falta ainda eu pegar as capas das almofadas. Que tá no varal. A cortina. A capa do órgão também. Já lavei. Só que eu não sei se eu vou colocar ela. Vamos ver. Então aqui já está limpinho. Agora eu vou limpar essa porta aqui. Na verdade eu já passei um pano ontem. E agora eu vou passar o óleo de peroba. Pra dar uma hidratada nela. Aqui ó. Já terminei de limpar a porta. Olha como ela ficou hidratada. Bem limpinha. Brilhosa. Eu amo essa porta aqui. Por mim as minhas portas seriam todas escuras assim. Que eu acho muito bonito. Olha gente. Bem limpinha. Limpei os dois lados ó. Bom pessoal. Deixa eu mostrar como que ficou minha cozinha. Porque algumas meninas colocaram lá no comentário. Que eu não tinha gravado a faxina da cozinha. Então eu vou mostrar pra vocês. Então aqui está o armário do tempero. Tudo limpinho ó. Lá em cima eu lavei tudo. Em cima do armário eu também limpei tudo. Porque pega poeira, pega gordura. Não tem jeito. Aqui também foi tudo limpo. Tudo lavado. Aqui é o nosso almoço. Que já está pronto. Aí eu troquei a cortina também. Limpei. Passei aquele... Aquele meu aparelhinho verde no teto também. Pra tirar poeira. Ficou assim. Essa janela eu lavei todinha ela. Tá bem limpinho os vidros ó. Coloquei a cortina limpa. Aqui eu coloquei naquele vasinho de um real né. As duas suculentas que eu tinha. Vamos ver se vai pra frente. Aqui está limpinho também. Limpei todo esse azulejo da cozinha. Porque estava bem poeirado. Aquele armário também. Organizei por dentro. Limpei tudo. O chão foi todo lavado. Lá também ó. Limpei tudinho. Porque vai enchendo de poeira. E é coisa que eu não faço sempre né. Porque como aqui a cozinha é passagem pros quartos. Pro banheiro. Pra sala. Então não dá pra ficar lavando sempre. Porque é um passo a passo. Então aproveitei. E limpei tudo. Troquei o paninho da geladeira. Limpei em cima. Tá tudo limpinho. Os quartos eu fiz a faxina ontem. Também tá limpinho. Eu coloquei ali as almofadas do sofá. Elas estavam tomando sol. Aí daqui a pouco eu vou recolher as capas. E a cortina pra colocar. Aqui tá os dois puffs. Eu não sei se vai ficar aqui ainda. E essas almofadas aqui. Eu já tô com o tecido pra mim fazer. Umas capas novas. E talvez eu compre enchimento novo. Porque tá muito fininha aquelas duas. Esse travesseiro aqui. Eu acho que eu vou dividir. Vou fazer duas almofadas. E vou colocar a capa nova nela. Então tá assim. O tapete da sala. Eu acabei de lavar agora. Vai demorar um pouco pra secar. Mas eu lavei também, né? Então aqui na sala foi tudo limpo e tudo lavado. Tá tudo limpinho. Não tem uma poeira em nada. Bom gente, terminei. Só tá faltando mesmo colocar o tapete. Que ele já está no varal. Mas como tá mais friozinho. Não sei se vai secar hoje, né? Mas ele já está no varal. Tá ventando bastante. Assim que secar eu já coloco ele. Então aqui ó. Já coloquei as capas das almofadas. Todas lavadas, limpinha. Passei no amaciante. Tá um cheiro maravilhoso a sala. Ali também. Já colocou a capa do órgão. Amanda quis colocar porque protege do pó, né? E de sujeira. A cortina também, ó. Já colocamos. Limpinha, cheirosa. Aquele fio ali eu quero comprar um trilhinho pra colocar ali, ó. Branco pra esconder. Mas é isso aí, ó pessoal. Tudo limpo, cheiroso. Agora dura também. Essa limpeza minha dura, assim, uns três meses. Que eu não preciso mexer, né? Então, vou ficar tranquila. Aí eu vou pegar esse tempo, né? Que a casa tá faxinada pra mim fazer umas costuras. E crochê. Mandar um super beijo pra minha xará. A Priscila Cândido. Ela pediu beijo. Então, um super beijo pra você. Muito obrigada por tá acompanhando o canal. Seja muito bem-vinda. E muito obrigada pela atenção, pela compreensão e paciência também. Super beijo pra você. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito. Se inscreve no canal. O pessoal que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de avaliar o vídeo. Dá um like aí pra gente, que é super importante. Quem quiser me seguir no Insta, é arroba primazei. Eu não tenho Facebook, tá, pessoal? Eu só tenho Instagram. Então, quem quiser me seguir lá no Insta, é arroba primazei. Pra mim, é bem mais fácil postar lá no Insta. Então, eu sempre tô postando alguma coisa lá do que eu tô fazendo. Então, é isso. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.